Olá, bom dia pra quem está aí, bom dia, boa tarde pra quem está aí, boa tarde, boa noite pra quem está aí, boa noite e paz pra quem está aí, paz com Jesus Cristo. Me chamo Paulo de Lamar, sou propriedade de uma empresa e trabalho há 30 anos com caixa de câmbio e hebreagem, viu? E venho trazer essa novidade pra você eu venho desvendar esse mistério, tá? Do câmbio automatizado. O câmbio automatizado ele é muito explorado, né? Por ser um câmbio problemático, então nós vamos acabar com esse problema aí, tá? Ele é um câmbio mecânico, tá? Sim, tem problemas mecânicos, ele é um câmbio, né? Aqui, compressão de óleo, né? Hidráulico, o bloco hidráulico, tem problema? Tem, mas tudo tem solução, né? Tudo aqui, nós vamos acabar. Aqui nós vamos dar um diagnóstico aqui do que vai ser passado nesse treinamento. Nós vamos aqui em modo contínuo, tá? Vamos aqui prestar atenção aqui, eu vou tentar aqui prestar atenção aqui, posição da embreagem, ó, tá? O que que está acontecendo aqui? Eu consegui, né? Através de um equipamento que eu vou passar pra quem fizer o treinamento. Eu tô com um equipamento, não mostra o equipamento. Eu tô com um equipamento aqui, eu tô plugado, né? No carro, ó, plugado no carro, mas não tem carro nenhum aqui, tá? Pode mostrar pra lá. Não tem carro. Estamos fazendo um linha lá, né? É, vamos mostrar. Aqui, ó. Então, eu tô plugado e eu tô, eu tô, agora eu tô testando esse câmbio, o robô aqui, tá? O que que eu quero falar? Ontem eu tinha falado, fiz um vídeo sobre a referência da embreagem, né? Posição de embreagem. Ontem esse carro, ele estava largando a embreagem, né? Lá nos 60, mais ou menos, né? 50, 60, mais ou menos, né? Então, nós vamos, você, tudo isso no treinamento, eu vou te explicar o que que ocorre no, no, nessa posição da embreagem, nessa, qual é a referência, por que que ele tá dando uma referência, posição fechada, né? O keys, o keys, o point, né? O point keys, o delta, né? O beijo, o selinho, né? Onde ali, o disco começa a afirmar mesmo no, 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 no platô, né? Na embreagem, no, 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 no platô. Então, nós vamos, tudo isso aqui, ó, nós vamos desvendar esse mistério, ó. Tá vendo que eu mexo no, eu mexo no atuador aqui, ó, ele mexe, ó, posição de embreagem, referência e, aqui, ele só não mexe no keys, porque o keys é de acordo com a embreagem no momento que você vai programar, tá? Então, nós vamos saber por que que esse keys tá aqui. Esse keys tá bom? Ficou bom? Esse keys, por exemplo, fez, tá bom esse keys? Essa referência tá boa? O que que, nós vamos, tudo nós vamos ensinar isso no treinamento. Nós temos aqui, nós vamos levar mais ou menos uns oito blocos, tá? Oito blocos, é, pra nós desmanchar, pra nós trocar os o-ring, nós vamos acabar com esse problema aí, né? De, os retentorzinhos, né? Nós já importamos os retentorzinhos, ontem, acabei já usando aqui, nós temos esses retentores, né? Os retentorzinhos da bomba, nós vamos ensinar como consertar uma bomba dessas, como consertar, como, né? Diagnosticar se dá pra usar, nós vamos, também ensinar, se tem, né? Como nós usar o motor, diagnosticar o tempo de uso, né? Ensinar a trocar também as escovas, vai ser tudo um trabalho que nós vamos passar pra vocês, tá? Me encomendei aqui, um, né? Um monte de retentores aqui, tá? Já tô encomendando também, importando muitas peças, pra essas parcerias que vai ter, né? Nós já temos, eu tenho 30 vagas, né? Já foram preenchidas, são poucas agora as vagas, mas você que se interessou, né? Ligue pra nós, 991-1010-10, 51 Porto Alegre, esse aqui vai, nós vamos fazer esse câmbio, fazer todas as marchas lá, olha só, presta atenção, ele todo aberto, nós vamos dar todos os defeitos que acontecem de subsistema, um dos maiores problemas é subsistema, aí bota a culpa no robô, que o robô é um monstro, que o robô não presta, que o... não, maior problema é subsistema, entendeu? Então nós vamos abrir essa caixa, nós vamos desmanchar esse câmbio, coisas que treinamentos não fazem, né? Treinamentos, eles vão só em cima do robô, e o robô, ele é a máquina que funciona a caixa, se tiver um problema na caixa, ele não vai, né? Ele tem referências, ele tem sensores, posição, né? Ele tem sensor de posição de engate, sensor de posição, né? De seleção, ele tem EV0, EV1, EV2, EV13, EV4, tem, né? Tem sensor de expressão, tem tudo isso aí, nós vamos, tudo nós vamos ensinar, e você vai sair, né? Vai sair transformado, né? Olha aqui, nós vamos, nós vamos fazer aqui um, uma simulação também de funcionamento, então tudo isso aí eu quero trazer pra vocês, então venha fazer parte, é um valor muito baixo desse treinamento, eu não viso, né? Em primeira instância, eu não viso lucro, né? Eu viso uma dispensação de conhecimento, né? Estou fazendo aí novos mecânicos, novos montadores de caixa, tenho já uma referência no mercado muito grande aí, onde muitos que fazem parte hoje já de um grupo que eu tenho, onde eu ensino a caixa IB5, a da Ford, que escapa a marcha, né? E ali formamos uma família, e muitos ali falaram que começaram a trabalhar vendo meus vídeos, né? Então, você está sendo convidado, eu, professor Paulo de Lamar, te convido pra estar conosco, dia 1º, 2, 3 e 4, lá no sítio de Toa Toa, em São Paulo, venha fazer parte dessa família vitoriosa. Deus abençoe a todos vocês.